E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi começar aqui no canal uma série de tutoriais sobre como desenhar personagens e desenhos animados diversos. A minha ideia é usar personagens simples, de maneira com que os vídeos não fiquem muito longos e que também eu consiga ensinar todo o passo a passo do desenho dele e dar algumas dicas de pintura também. Então, se você tem algum personagem que você quer aprender a desenhar, deixa o nome dele nos comentários e também o nome do desenho do qual ele faz parte. E eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana desses tutoriais. Bom, mas antes de começarmos, não deixe de curtir minha página no Facebook e de me seguir lá no Instagram, além de se inscrever aqui no canal também. Então, vamos lá! Bom pessoal, pra começar essa série de tutoriais, eu escolhi o personagem Pikachu porque ele é bem fácil de desenhar e vocês vão ver como é que é. Pra começar o desenho, vamos ter que fazer dois círculos, um em cima do outro e não precisa ser muito certinho. O de cima vai ser a cabeça e o de baixo vai ser o corpo. Depois disso, da metade do círculo pra baixo, vamos fazer uma forma oval e isso nos dois círculos. No círculo de cima, isso vai servir pra fazer as bochechas do Pikachu e no círculo de baixo vai servir pra fazer os pezinhos dele. Aqui eu tô só clareando um pouquinho os traços. A parte de cima da cabeça do Pikachu é uma curva bem leve, como vocês podem ver aqui. E pra fazer o formato do rosto dele, vamos seguir o formato do círculo e do oval, como eu estou fazendo aqui. Vocês podem ver que as bochechas dele são bem salientes. Agora, pra fazer as orelhas, é só esboçar dois ovais finos e compridos na direção que vocês quiserem. E pra passar limpo depois, é só fazer o formato do contorno do oval e deixando as orelhas pontudas. Diferentemente da cabeça do Pikachu, pra fazer o corpo, a gente não vai seguir o círculo maior que nós fizemos. A gente vai descer reto o traço e vai fazer a curva acompanhando o oval de baixo. Porque é ali que nós vamos colocar os pezinhos do personagem. E pra esboçar os pés, os pés do Pikachu, eles são pequenos. Então vocês podem esboçá-los como sendo dois ovais bem fininhos e compridos também. Os bracinhos do Pikachu serrem o mesmo modelo dos pés. Só que eles não são tão finos, então façam dois ovais um pouco mais robustos. Pra esboçar a cauda do personagem, vamos partir da linha superior desse oval que nós fizemos no corpinho dele. E é o formato de um raio mesmo. Então comecem ele na horizontal, subam um pouco, horizontal novamente, sobe um traço um pouco maior. E por último, uma linha levemente curvada e um pouco mais comprida que as outras. E façam a mesma coisa embaixo para fechar o desenho do rabo. Agora pessoal, o esboço já está pronto. Então vamos clarear um pouquinho os traços com a borracha. Só pra poder facilitar na hora de passar limpo. É só fazer a mesma coisa de antes, só que agora os traços estão mais limpos. E nós vamos colocar também alguns detalhes, como os dedos das mãos e dos pés dele. O Pikachu tem cinco dedos em cada mão e são todos bem pequenos e pontudos, assim como eu estou fazendo aqui. Já nos pés, ele tem apenas três dedos em cada um, então façam duas divisões em cada oval. Agora pessoal, vamos fazer o rosto do Pikachu. Então comecem marcando os dois círculos que ele tem para solterar essa bochecha. Ele também tem essa divisão nas pontas das duas orelhas. E pra marcar o nariz e os olhos, traçem uma cruz no rosto dele, como eu estou fazendo aqui. E bem no centro, bem onde essas linhas se cruzam, façam um pequeno triângulo de ponta cabeça, que vai ser o nariz. E logo abaixo do nariz, vamos fazer praticamente o número 3. Só que o número 3 bem aberto, que nem eu estou mostrando aqui. E ele vai ser na horizontal e vai ser a parte de cima da boca dele. E pra fazer a boca dele aberta, é só marcar mais ou menos uma letra U, logo abaixo, e dentro dela fazer uma curva que vai ser a língua. Pra fazer os olhos do Pikachu, eles estão localizados entre as marcas da bochecha e a linha da boca. E eles começam na altura do nariz. Então seguindo essas marcações, façam dois círculos e dentro deles, façam dois círculos menores, que vão ser o brilho dos olhos. E está pronto! Esse é o nosso desenho do Pikachu. Viram como é fácil? Bom, agora vamos novamente clarear os traços com a borracha, pra poder passar tudo limpo com uma caneta preta. E essa parte não tem segredo, é só você contornar tudo o que você já fez antes. E eu optei por pintar a ponta das orelhas dele e os olhos com a caneta preta mesmo, ao invés de usar lápis de cor. Só que isso não é obrigatório para a preferência de vocês. Depois de contornar tudo, é só esperar secar bem e apagar o espaço de lápis que restaram com a borracha. Bom, galera, pra fazer pintura não tem muito segredo. O Pikachu, ele não tem muitas cores e também não tem mistura de cores. Então, basicamente, vamos usar o vermelho, o amarelo, o marrom, o marrom meio laranjado e o rosa. Mas vocês também podem usar outros tons e mesclar cores se vocês quiserem. Começando a pintura, as bochechas dele são vermelhas. Vamos pintar a língua de rosa e o fundo na boca com o marrom escuro e meio avermelhado. O Pikachu, ele tem uma mancha marrom no rabo dele, então é só pintar ela com uma cor viva. E ele também tem algumas poucas sombras espalhadas pelo corpo. E eu vou usar o mesmo lápis marrom, só que dessa vez mais clarinho e marcar todas essas sombras. E por último, eu vou passar o amarelo por cima de tudo. No final, eu acabei resolvendo passar um outro tom de amarelo por cima, só pra deixar a cor mais uniforme. Mas não é obrigatório, vocês podem passar se quiser ou não. E é isso aí pessoal, o desenho já está pronto. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu já disse antes, se vocês tiverem algum personagem que querem aprender a desenhar, é só deixar o nome dele nos comentários, que eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo desses por semana. Então não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistirem, um grande abraço e até a próxima!